Galera, recentemente o nosso querido Ed Boom deu uma entrevista pro site Game Reactor Onde ele trouxe mais alguns detalhes ali relacionados ao Mortal Kombat 1 No que diz respeito a história, falou sobre o Van Damme e tudo mais A gente precisa comentar alguns pontos bem interessantes aqui Que ele menciona e também reforça Eu quero aproveitar pra poder mandar um salve aqui pro meu brother Dynasty Pois foi através do vídeo dele que eu fiquei sabendo dessa notícia Saudações dele e seu Caio Nobre Bora lá pra mais um vídeozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso Você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui Você tá ligado no esquema né cara Deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não ter notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube e se vocês não ativarem Vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema né Então vamos lá meus amigos Enquanto vai passando esse trailerzinho fabuloso de gameplay A gente vai comentando sobre alguns tópicos dessa entrevista Que eu separei aqui pra vocês Inclusive se vocês quiserem conferir a entrevista na íntegra depois Vai tá aqui embaixo no comentário fixado E vocês acessam lá porque tem um videozinho de mais ou menos 13 minutos E uma matéria também que eles publicaram com alguns tópicos dessa entrevista específica Entendeu? E aí o primeiro ponto cara que eu separei aqui pra gente poder comentar É o seguinte Você se lembra o que a gente vê nesse trailer de gameplay ali O primeiro que foi revelado na verdade Que o Raiden ele já tem ali os seus poderes de raio e tudo E ele vai utilizar isso dentro do seu gameplay como já era de se esperar Porque é característico do personagem né O Ed Boon nessa entrevista ele revela pra gente que o Raiden ele vai começar sem os seus poderes Ou seja, aqueles poderes de choque que a gente vê ele utilizando ali no gameplay cara No modo história ele não vai ter inicialmente E isso nos diz o que? Que ao longo da história ele vai conseguir esses poderes de alguma maneira Agora a grande questão é Como é que ele vai conseguir? Eu lembro acho que foi o Spidão mesmo que fez um video a respeito disso Falando sobre ele conseguir esses poderes na base do treinamento Entendeu? Ele começa a treinar ali com a galera Inclusive a gente vê ele lutando contra o Kent nesse primeiro trailer de gameplay E aí a medida que ele avança né Vai ficando mais experiente Ganha mais habilidades e tal Ele acaba liberando esse poder interior que ele tem Como a gente já viu inclusive Scorpion e Sub-Zero tem habilidades inatas Que já estão com eles ali desde que eles nasceram Algo desse tipo pode acontecer com o Raiden De o poder dele despertar um pouco mais tarde com base em treinamento Essa ideia que o Spidão levantou eu achei muito interessante Assim como também né Eu já vi algumas pessoas comentando sobre o Liu Kang Dar esses poderes pra ele de alguma forma depois No entanto como eu acabei de falar Eu prefiro essa primeira versão aí que o Spidge comentou no video dele Agora uma outra coisa assim Que a gente já tinha percebido No entanto o Ed Boon reforça nessa entrevista com o Game Reactor É o seguinte As interações de personagens que eles tem ali Durante as lutas Igual a gente viu no Stress Test Quando rola um Brutality Quando eles vencem um round e tudo O Bumbum ele afirma pra gente cara Nessa conversa que Essas interações contam pra gente sim Um pouco da história ali E como é que funcionam as relações de cada um dos personagens Por assim dizer Mas ele enfatiza principalmente Os clashes que a gente viu ali também né Antes das outras começarem Que os personagens se encaram e tudo mais ali E aí eles tem um pequeno diálogo A gente trouxe inclusive um compilado deles aqui pra vocês já né Do pessoal que publicou na época da Summer Alguns que vieram depois também no Stress Test Então muito daquilo ali Que é mostrado pra gente Tá realmente contando um pouco da história Porque a gente sabe também né Que nos jogos anteriores Algumas daquelas conversas Não são necessariamente canônicas Tem a ver com a história que tá sendo contada naquele jogo Mas de acordo com o Ed Boon A grande maioria dessas conversas que a gente vê Realmente contam pra gente Um pouco da história Que tá rolando ali Que vai rolar na verdade No Mortal Kombat 1 Isso é bem interessante Agora um outro ponto O que ele também reforça nessa entrevista Nós já falamos sobre isso em vídeos anteriores É aquela questão de nós vermos personagens se unindo De uma forma que nós já vimos acontecendo em jogos anteriores E aí eu lembro daquela gravação que nós fizemos Que a gente até mencionou ali Uma possível junção do Quan Chi Com o Shinsung nessa história Pra poder fazer alguma coisa e tal Ele basicamente reforçou Que nós teremos momentos sim Dos jogos anteriores Rolando nesse modo história Que quando a gente vê A gente vai falar Olha eu lembro disso acontecendo E ele ainda diz pessoal Que quem é fã de Mortal Kombat Vai amar essa nova história Será mesmo? Por conta dessas mudanças Que eles estão fazendo e tudo mais Só o tempo vai dizer E quando o jogo sair também né A gente vai conferir ali E a gente vai dar a nossa opinião a respeito Por enquanto eu tô bastante curioso Embora eu torço muito o nariz ali Pra algumas coisas que eles trocaram De alguns personagens Mas a gente não pode julgar né pessoal Enquanto a gente não vê o produto final ali A história por completo e tudo Mas como eu disse Eu tô muito curioso Poder saber o que vai rolar nesse treco aí Ele ainda reforça mais uma vez cara Que esse final da história né O encerramento Vai ser uma loucura Que a gente não perde por esperar E com relação ao tamanho dela né Teve um momento na entrevista ali Que o cara do Game Reactor Que tava conversando com o Ed Boon Ele faz uma pergunta ali O Ed Boon começa a falar meio que por cima Mas deu pra poder entender que Pelo menos na tradução que eu fiz tá De ele comentar sobre o modo história Do Mortal Kombat 1 Ser basicamente ali Do mesmo tamanho Do que foi o 11 E o Ed Boon meio que afirma Essa ideia Mas pelo que nós já vimos De informações em outros sites ali Sobre o Mortal Kombat 1 Ao que tudo indica Ele vai ser próximo sim Do que foi o Mortal Kombat 11 Em termos de tempo de história Mas ele trará sim Mais cenas Pra poder desenrolar Essa história melhor Pra gente Ainda mais levando em consideração Que a gente tem muitas peças Em movimento ali Que eles vão precisar explicar Origem Pra onde o personagem X vai Então eu acredito sim Que será necessário Um tempo um pouco maior Do que o que foi mostrado No 11 ali Pra que a gente possa ter Pelo menos as peças principais Ali nos seus devidos lugares Quando essa história se encerrar E eles derem um gancho Pra um próximo jogo Ou uma DLC de história Que é possível Que eles façam mais uma vez Assim como aconteceu no 11 E aí meus amigos Pra poder finalizar Um outro ponto Que ele mencionou Nessa entrevista Que eu achei bastante interessante É ele falando Sobre a participação Do Van Damme Que ele não simplesmente Tá ali fazendo a voz Do personagem e tudo mais Não O Johnny Cage Ele é o Van Damme Nesse jogo E eles pegaram Muitos golpes de assinatura Do ator Pra poder colocar ali Dentro do personagem também E ele diz que a gente Vai ficar muito satisfeito Da gente poder Pegar o Johnny Cage ali Com a skin do Van Damme A voz dele E sentir a jogabilidade Ver o próprio Van Damme Desempenhando dentro do jogo Visto que o ator Ele foi uma inspiração Pro Johnny Cage Durante o papo lá Com o cara do Game Reactor Deu poder ver Que o Ed Boon Ele tá bastante empolgado Com essa ideia aí E ele quer muito ver As reações das pessoas Justamente quando eles jogarem Com o Van Damme Sendo o Johnny Cage No Mortal Kombat 1 Então meus amigos Basicamente O que nós temos de informação É isso Eu peguei os principais tópicos Aqui pra gente poder trazer Discutir um pouquinho E agora eu quero muito saber A opinião de você Aquele espectador Que tá assistindo agora O que vocês acharam Dessas informações Que eu trouxe aqui Vocês acreditam que Realmente A história vai ser Um pouquinho maior Vai ser mais ou menos O que foi o Onze Ele mesmo Em termos de tamanho O que vocês acharam Dessa questão Do Raider não ter poderes Como vocês acham Que ele vai adquirir Esses poderes Será por meio De treinamento mesmo Quando ele for convocado Ali pelo Liu Kang E tudo mais Ou vocês acham Que o nosso querido Deus do fogo Vai de alguma forma Passar esses poderes Pra ele Ou se vocês também Têm uma ideia Diferente acerca disso Dessa junção De alguns personagens Que já aconteceram Em jogos anteriores Também Deixa aqui embaixo Nos comentários As suas ideias Seus pensamentos Eu vou adorar ver De cada um E mais uma vez Não se esqueça De deixar aquele like Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a dedicação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todos vocês aí E até mais E fuemos Meus amigos Tchau 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 Tchau